Olha só, eu queria deixar uma mensagem em relação aos 40 anos. Eu, quando fiz 40 anos, passei por uma fase reflexiva muito forte e tento trazer isso hoje para o meu interior para pensar como eu posso ser um cara melhor. 40 anos, para mim, ele está sendo muito jovem. Ele está sendo uma fase de muita expansão, de muita maturidade, onde a saúde é muito importante para você ter gás, para fazer as coisas, para poder ser quem você quer ser, explorar novos mercados. Então, antigamente, quando o meu pai tinha 40 anos, eu achava que ele já era um cara mais velho. E hoje eu estou vendo que a gente está em uma idade espetacular do ponto de vista de maturidade e oportunidade. Hoje não tem mais os bancos que eu gostava de ser diretor lá atrás, mudou muito esse mercado. Então, como é que você se adapta a um mercado novo? Onde você vai buscar mercado novo? Com 40 anos de idade é um pouco mais fácil de pensar. Talvez o jovem de 20 ache que você já não concorra com ele, que já está em outra vida. E eu falo para todo mundo, até quando eu falo para os jovens universitários. E eu sou teu competidor. Fique esperto, porque o mercado empreendedor não tem idade. A maioria dos grandes empreendedores do mercado internacional foram para esse mercado depois dos 50 anos de idade. Então, essa mensagem vai para todo mundo que tem 20 anos e para todo mundo que tem 40. Vamos aproveitar nossa vida, vamos aproveitar muito quanto a gente tem saúde, porque tem muito, muito gramado pela frente aí para a gente sair jogando, tá bom? Vamos fazer gol. Essa é a minha mensagem. É para cima deles sempre, tá bom? Valeu, galera. Valeu, galera.